Bom dia, gente! Tudo bem? Bom, hoje é terça-feira e eu vou começar o vlog pra vocês. Ontem, que era segunda, eu não gravei nada, porque hoje eu estou de férias, gente. Hoje eu estou em casa, ó, estou aqui, ó, de blujinha, ó, coisa, meu Deus, de coisa boa. Agora são sete e meia da manhã, o Xande acabou de sair pra trabalhar. Eu estava aqui no sofá, tomando um cafezinho e assistindo o vídeo que a Lavanda postou das cenas do domingo dela, né? Que ela está quase ganhando a Elisa. Então eu estava assistindo e agora eu vim aqui pra começar o vlog pra vocês. Eu vou estar de férias até na segunda-feira que vem, eu volto a trabalhar na terça-feira que vem. Então é exatamente uma semana. E eu estou muito feliz, eu estou muito, muito, muito feliz que eu consegui pegar essas férias. Eu vou tentar postar o máximo de vídeos que eu conseguir agora que eu estou em casa. Eu fiz uma listinha aqui, ó, da minha programação diária, porque eu não quero me perder em nada. Eu não quero ficar perdendo tempo em muita coisa, assim, sem necessidade. Só que também, gente, eu não coloquei muita coisa nessa minha lista, assim, de coisas pra fazer. Não encher a lista de coisas, sabe? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se eu encho a lista de coisas, eu vou ficar olhando a lista, eu vou acabar ficando nervosa com a quantidade de coisas que eu tenho pra fazer. Porque eu me conheço. Então eu vou ficar, tipo, meio neurótica, assim, com muita coisa que eu tenho pra fazer. E eu sei que eu não vou conseguir fazer. Vai chegar a noite e eu vou me sentir culpada, assim, sabe? Tipo, ah, eu não fiz tal coisa. Ontem mesmo, assim, eu coloquei de bobiça, eu coloquei uma coisa a mais na minha lista pra fazer. Que era lixar uns MDFs e pintar, que eu já tinha, eu queria fazer isso no domingo. E eu não consegui. Coloquei ontem. Gente, óbvio que eu não ia fazer. Quem é que consegue fazer isso, né? Tipo, eu fiquei até as nove horas da noite costurando, daí eu ia pra lá pintar MDF. Não, não fiz. E, nossa, eu fiquei me sentindo mal culpada, assim, sabe? Depois desencanei, né? Eu não sou, assim, doida. Mas eu me sinto culpada. Então eu não coloquei nada na minha lista. Até porque eu quero adiantar muito as minhas costuras. Quero adiantar as encomendas que eu tenho. E quero fazer algumas coisas na casa e tudo mais. Mas, assim, nada, nada estressante. Nada, assim, que eu vá me culpar. Até porque é uma semana, né, gente? Passa muito rápido. Então eu quero fazer coisas que eu gosto e coisas legais, sabe? Coisas em que eu me sinta bem. Então é isso, gente. Agora são sete e meia. O Xande acabou de sair. Eu já tomei meu café. Eu vou levantar e vou começar a organizar a casa. Hoje eu não vou fazer faxina. Eu só vou organizar a casa mesmo. E hoje eu tenho o programado de lavar todas as cortinas da casa. Então eu já vou tirar todas as cortinas. Eu tenho uma roupa na máquina. Eu vou estender essa roupa e boto essa outra, as minhas cortinas pra lavar. Então é isso. Eu espero que vocês me acompanhem neste dia. Eu não sei se eu vou gravar só hoje. Não sei se eu vou gravar hoje e amanhã. Vai dependendo de quantos minutos vai tendo o vídeo, sabe? Pra não ficar muito longo pra vocês. Então é isso. Me acompanhem nessas minhas férias. Gente, acabei de colocar algumas cortinas aqui na máquina. Não vão caber todas. Então algumas estão aqui esperando, ó. Aqui eu tenho as da sala. As da sala, ela tem umas argolas. Daí o que que eu faço? Eu coloco todas as argolas, ó, dentro de uma sacolinha de supermercado. Faço um nó bem forte pra não soltar. E daí eu faço assim, ó. Nessa. E aqui tem a outra, ó. Porque daí não corre o risco de argolinha quebrar dentro da máquina. Não corre o risco de argolinha quebrar dentro da máquina. Ou ela também acabar estragando a máquina, né? Então eu deixo ela protegida aqui dentro. E o restante da cortina lava normal. Então é isso. Eu vou lavar essa daqui. Depois eu vou colocar essa daqui na máquina também. E agora eu vou lá terminar de organizar a casa. Arrumar cama, varrer e tudo mais. Gente, são nove horas e eu quase acabei de organizar a casa. Falta cozinha. Aqui tá o meu quarto, bem bonitinho. E na organização diária do quarto, gente, eu só arrumo a cama. Então eu gosto de deixar a cama assim, bem bonitinha. Confesso que eu não faço isso todos os dias. Não dá tempo de colocar uma fronha diferente no travesseiro. Não dá tempo. Mas eu coloco a coxa todos os dias. Daí eu tiro as coisas que estão espalhadas pelo quarto, sabe? Então geralmente ali em cima do banquinho que fica do lado do meu marido tem um copo com água. No meu lado tem carregador de celular, carregador de câmera, copo com água, um monte de coisa. Então organizei. Só falta organizar o meu guarda-roupa que tá aqui. Que tá bem bagunçado. Mas não vai ser hoje. Então o quarto está ok. O banheiro eu também limpei a pia e tirei tudo que tava aqui em cima, que não era do banheiro também. Arrumei o vasinho. Eu tenho que faxinar o banheiro, mas também não dá hoje. Não vai ser hoje. Mas também tá organizado. Aqui nesse quarto eu tinha muita roupa em cima dessa cama. Então eu também tirei. Eu gosto de deixar só um lençolzinho assim, ou uma colcha também, pra não ficar cama sem nada assim, só no colchão, né? Lá em cima tá o varão da cortina, que eu deixei lá, porque eu tirei todas as cortinas, né? Vocês tão vendo, eu tirei a cortina da casa toda, gente. E aqui está a minha sala. Também guardei toda a bagunça que fica da noite, ó. Ali eu tô com os meus novelos de linha, porque eu tô fazendo um supply em mandala, que é todo colorido. Ali é um suporte que o Xande fez pro meu novelo de linha muito legal. Esse meu marido é genial. Coloquei as nossas almofadinhas. Aqui tá o brinquedo do Jack. Vocês sabem como é que é filho, né? Filho deixa tudo jogado. Aqui tá os meus tapetes, gente. Eu lavei os tapetes ontem. E eu lavei com outro tapete. A cabeçuda da Grace lavou com outro tapete. Daí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar um daqueles papabolinhas pra tirar os pelos do outro tapete que grudou nesse, gente. Nossa, eu fiquei tão triste quando eu vi. Mas eu vou limpar. Eu já deixei aqui pra mim ver e não esquecer de limpar, sabe? Então agora, gente, só falta o quê? Essa minha cozinha. Aqui tá uma bagunça, gente. Lá tem muita roupa estendida. Mas eu vou limpar essa minha cozinha agora. Eu botei o sonzinho aqui, ó. Porque eu tô afim de ouvirinhos enquanto eu limpo. E daí eu vou botar a câmera pra carregar. E depois eu vou trabalhar um pouquinho. Daí eu mostro tudo pra vocês. E aí Se inscreva no canal. 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 universe ever... Se inscreva no canal. Gente, já arrumei minha cama E algo que eu faço, assim, à noite Quando a gente vai deitar, o que eu faço? Eu pego essa coxa e eu faço tipo uma trouxinha Coloco as almofadas, esses travesseiros que a gente não usa pra dormir, né? Só pra enfeite mesmo Eu faço uma trouxinha, assim, puxo tudo E eu deixo no quarto aqui do lado Daí a gente, eu trago o edredom, né? Pra gente dormir E daí depois, no outro dia, eu só pego essa trouxinha e coloco aqui na cama de novo Então é bem prático Hoje eu vou colocar as cortinas na casa Que elas já secaram, estão super cheirosas E eu vou colocar Gente, eu vou tomar meu cafezinho com meu cookie Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele ficou Ele fica feinho, mas ele fica gostoso, ó E agora só tem cinco A gente comeu um monte Deu duas vasilhas dessa aqui cheia E deram, assim, acho que Olha, acho que uns 20, 30 cookies deu E o Xande comeu bastante Eu também tomei café ontem, né? E as meninas da coreografia vieram aqui à noite Também comeram bastante Elas amaram Eu fiquei super feliz E daí fica com as gotinhas de chocolate, né? Hummm Vou tomar um cafezinho com ele agora E eu já coloquei a cortina da sala, né? Limpei o varão Limpei Onde vai o varão, assim, né? O pezinho E já coloquei Porque a da sala é a mais fácil A da sala é onde tem aquelas argolas Que eu coloquei na sacolinha de plástico Que eu contei pra vocês Mas se você quiser lavar também Você pode colocar as argolas dentro de uma meia É que como a minha argola é muito grande Eu não tenho uma meia mais velhinha Pra estragar Porque acaba largando muito a boca da meia, sabe? Mas você também pode usar uma meia Fica bem legal Às vezes se você tiver receio De colocar a sacolinha de plástico Na máquina de lavar, né? Cadê o Jack? O Jack se tava, Camerilu! Onde que se tava? Bagunceiro! Ó o meu cabelo, gente! Tá estendendo roupa Você é um bagunceiro! Dá aqui, Camerilu! Dá, Camerilu, aqui! Dá, Camerilu, mamãe! Dá, dá! Ai, que cachorrinho mais lindo Mais obediente! Meu Deus! Bom, gente, agora eu vou limpar o varal da cortina Pra poder colocá-la, né? E eu vou limpar o varal E limpo com essa minha soluçãozinha De água, álcool e vinagre Que vocês já conhecem Daí eu coloquei umas gotinhas De aromatizante Pra poder ficar um cheirinho gostosinho, né? Minha mão tá suja de tinta Porque eu estava pintando Daí eu limpo Eu só passo a, tipo, a água assim No poninho, né? E limpo, sabe? Esse aqui, por exemplo Ele tá bem sujo Que ele é daqui do quarto de visitas E limpo assim E eu limpo também Eu limpo também os pezinhos, né? Que estão ali Que é onde vai o varal da cortina Gente, já coloquei aqui O quarto de visitas E eu coloquei aquela rendadinha Que ficava lá no ateliê E no ateliê eu coloquei a branca Eu vou mostrar pra vocês No ateliê ficou essa branquinha Igual a que tem no meu quarto E tá bem escuro, né? Mas eu deixei ela fechadinha Pra mostrar pra vocês Deixa eu abrir a janela Porque esse quartinho aqui Ele é um dos mais escuros da casa Até por isso que eu quero trocar o ateliê de lugar O ano que vem, eu acho Mas a gente vai ver se a gente vai ficar aqui ou não, né? Gente, o varão da cozinha Eu tô com o som ligado, tá? Então não ligue O varão da cozinha É o único que eu lavo mesmo Eu pego uma esponjinha Desengordurante E lavo, sabe? Porque pega muita gordura Vai acumulando, sabe? E guarda os pezinhos lá Eu também vou lavar com desengordurante Uma esponjinha Gente, agora é umas 15 para as 11 Eu vou começar a fazer o almoço Tava costurando até agora Mas a tarde eu mostro pra vocês O que foi que eu fiz Hoje eu vou fazer a almôndega Então a carne moída já tá aqui O molho já está sendo preparado ali E aqui eu só vou picar as coisinhas Que eu coloco na carne, sabe? Pra temperar, pra fazer os bolinhos Eu coloquei pimentão Cebolinha Cebola Azeitona E alho Eu vou colocar um fiozinho de azeite E deixo bater Como se fosse fazer tipo um vinagrete Sei lá Depois eu coloco a carne Misturo tudo E eu coloco também um ovo Pra dar uma liga assim, sabe? Daí eu faço só os bolinhos Tipo, faço bolinhas assim, né? Da carne temperadinha assim Frito E depois eu coloco no molho Que já tá ali É bem simples Eu não passo na farinha de rosca Nem nada Eu sei que fica gostoso Eu já fiz Às vezes também Sabe o que eu gosto de fazer? Eu faço a carninha aqui temperada, né? Daí eu achato a carne Coloco uma bolinha de queijo dentro E fecho Ela fica tipo uma almôndega recheada com queijo Fica bem gostoso também Mas é isso Eu vou fazer aqui Porque daqui a um maridão Chega às onze e meia, gente Gente, já tô fritando aqui as minhas almôndegas E eu me arrependi Eu deveria ter feito na fritadeira sem óleo, né? Eu nem me lembrei, gente Tô tão acostumada Que eu só botei o óleo assim Tô tão acostumada com a almôndega frita, sabe? E só botei o óleo Daí depois que já tava o óleo Eu lembrei que eu podia ter feito na fritadeira sem óleo Então faça na fritadeira sem óleo Mas o almoço já tá sendo preparado aqui Ontem eu tô muito feliz Porque ontem eu fiz panqueca Hoje eu fiz almôndega Amanhã eu tô afim de fazer bife à parmediana Eu tô muito feliz, gente Eu amo cozinhar, vocês sabem Lá na janela, vocês estão ouvindo Eu tô vendo o vlog da Karina Fernandes Eu gosto muito dos vlogs dela Gente, mesinha de hoje Coloquei um vasinho amarelo O meu suplá amarelo de crochê Um guardanapo amarelinho listrado Esse prato maravilhoso Que eu já mostrei pra vocês Coloquei um talher simples De plástico mesmo O meu copo quadrado E fiz um suquinho de limão Essa é a mesinha Daí agora eu deixo mostrar pra vocês a comilhança Eu tô fervendo a minha água Que eu vou fazer o macarrão E ali eu já tenho a minha almôndega Só dando uma fervidinha no molho Gente, já lavei a louça Tudo lavadinho Pintei uns MDFs ali Que eu vou colocar na lavanderia também Agora aqui eu já tô trabalhando Tô cortando tecido Tô assistindo a Minnie Se você não assiste a Minnie Você precisa assistir Vocês devem conhecer ela Porque os vlogs dela São muito legais Então está ali Tô cortando o jogo americano Aqui Gente, aqui tá passando o meu filme favorito A Escolha Perfeita Pela segunda vez seguida Nessas minhas férias Até avisei a Fran Porque eu e a Fran Nós somos apaixonadas por esse filme Eu, a Fran, a Isa Até o João da Fran Já tô gostando A Escolha Perfeita Bom, gente Agora são quase 5 horas da tarde Eu costurei até agora Agora eu vim aqui Só tirar essas coisas aqui Eu e o Xundi A gente vai mudar essa parede aqui em casa E a gente tá pensando em fazer hoje à noite Então eu só tirei as coisas daqui E eu vou organizar depois Tá tudo aqui em cima da mesa Mas agora eu vou trocar de roupa Porque a gente vai no mercado junto Eu vou comprar uns tecidos que eu preciso Pra terminar umas encomendas E depois eu falo mais com vocês Gente, olha a mensagem que eu coloquei no meu quadro Eleva os meus olhos para o monte De onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Eu decidi fazer uma torta Pra gente comer de sobremesa E é uma torta de limão Eu já tinha feito essa torta de limão Faz muito tempo Acho que eu fiz umas duas vezes E daí essa semana eu vi no canal Acho que da Ariane Garcia Da Poloma Soares Eu acho que a receita é da Anny Mas eu acho que a Anny fez pro canal da Poloma E me deu vontade de fazer de novo Piquei minha bolacha no multiprocessador Ótimo, né? O multiprocessador Isso aqui é outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Eu comprei isso aqui naquela lojinha de bazar E eu sempre achei que eu não ia utilizar É espremedor de laranja E eu usei pra espremer os limões Pra fazer o mousse E deu super certo, gente Geralmente eu tenho um machucadinho na unha E deu, você espreme o limão Dói pra caramba, né? E que isso aqui, nossa Saiu tudo Não machucou nem nada É muito legal Vale a pena Eu achei que ia ser super inútil Mas acabou se tornando útil Gente, olha a minha torta Ficou a bolachinha embaixo É só picar a bolacha E fazer uma massa Com margarina Manteiga Daí dentro eu coloquei Como é que é o nome? Ah, eu esqueci o nome Mousse de limão Que eu só bati no liquidificador Leite condensado Creme de leite E dois limões E em cima eu botei suspiro Agora eu vou botar na geladeira Vou deixar até umas 10 horas Agora são 8 só pra ficar bem geladinho Bom, gente Agora eu tô aqui no quartinho Eu vim aqui embalar umas encomendas Que eu vou mandar amanhã E vim mostrar pra vocês Aqui são umas capinhas pra suplar E guardanapos De uma lindona Que encomendou E olha só que fofo, gente Esse aqui é vermelho com corações brancos E aqui branco de coração vermelho Fica muito fofo Essa combinação é muito romântica Muito legal Eu adoro Fica lindo E aqui eu tenho Alguns jogos americanos Muito fofos Muito fofos Também foi uma encomenda De uma lindona Deixa eu mostrar pra vocês Ela escolheu Um de cupcake Com fundo marrom e rosa Poá Um de coruja Com fundo poá vermelho Um de galinha Com fundo poá preto E um floral Com fundo poá azul Fica muito legal Gente, olha Nossa, ficou muito Muito, muito Legal Ó Ela vai usar muito Eu amei Amei Espero muito que ela goste Também Então esses foram Os meus trabalhinhos de hoje Eu fiz também Uma luva térmica Deixa eu tentar mostrar Pra vocês Ó, eu fiz essa luvinha Também Ela é kit com avental E também Fiz hoje Bom, gente Então eu vou finalizando O vlog por aqui Pra vocês Trabalhei bastante Mas também Tô aproveitando Bastante as minhas férias E tá passando rápido Gente Tá passando muito rápido Mas é isso Agora eu vou tomar um banho São oito e meia E vou lá assistir A minha novela Comer uma tortinha Que eu botei no congelador Pra ela ficar gelada Bem rápido Então eu vou tomar um banho E amanhã Eu continuo gravando Pra vocês Mas eu vou postar Em outro dia Tá bom? Um grande beijo Que Deus te abençoe Tchau